Como instalar um sistema de videovigilância? Grau de dificuldade, um martelo. Com uma ligação internet de alta velocidade, só precisa de uns minutos para instalar um sistema de videovigilância. Gravação ou visualização ao vivo, no local ou remotamente. Um sistema evolutivo e fácil de configurar. Irá precisar de um kit de videovigilância. Basta ter um lápis, um brebequim e uma chave de fendas. Para evitar a viação, os elementos do sistema comunicam entre si por corrente portadora. As ligações de câmaras e computadores passam pelas tomadas elétricas. Comece por instalar o software do fabricante no seu computador. As mensagens de ajuda vão guiá-lo através da configuração do sistema. Quando a mensagem surgir no ecrã, conecte o cabo azul à porta de rede, que é então conectada à tomada elétrica. Ligue a outra extremidade do cabo a uma porta aberta no seu computador. Assim que a mensagem surgir no ecrã, abra a tampa inferior da câmera e conecte o cabo amarelo. Feche a porta. Conecte a outra extremidade do cabo à fonte de alimentação e depois à tomada. O ângulo de uma visão principal oferece um campo de visão amplo à câmera. Pode simplesmente colocá-la num pedestal, numa prateleira ou num móvel. Uma ventosa permite suspender a câmera numa janela limpa, oferecendo uma visão interna ou externa. Um conjunto de fixadores mantém o cabo contra o vidro e a parede até à tomada elétrica. O suporte giratório de parede ou teto pode ser instalado em alguns instantes. Localize, perfure a parafuse e monte o braço de suporte. A câmera pode mover-se em qualquer direção. O kit vem com uma câmera única, mas o sistema é expansível e pode acomodar até seis câmaras interiores ou exteriores. As várias funcionalidades do sistema são iniciadas de acordo com as indicações do software. Se a sua câmera não aparecer, reinicia usando a ponta de um clipe. A câmera possui luzes indicadoras para controle de função, detecção de movimento, gravação, diagnóstico, bem como para fonte de alimentação da porta de rede. A câmera está equipada com uma ranhura para um cartão microSD. Para visualização posterior, retire o cartão da câmera e coloque-o no adaptador para leitura no computador. A qualquer momento, uma ligação à internet remota permite que veja o que está a acontecer na sua ausência. E aí é A CIDADE NO BRASIL